Você está esperando o dinheiro pelo nocaute? Não, não estou sentindo. Sim, sim, sim. Mereço, 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 mereço. Ele disse que eu espero que eu peguei. Mereço, mereço, mereço. Mereço? Sim. Parece muito bom até lá. Eu quero dizer, há três lutas mais, mas parece muito bom. Ele falou que acha que vai, mas ainda tem umas lutas para acontecer. Não vai. Não vai. Como é que você se sente depois do Danessa para mostrar o Space Fight? Cara, eu estava bastante emocionado esses dias aí. O cara do meu mestre André, que ele me acompanhou. E fiz uns vídeos ao vivo lá, falando. Na que eu dei a entrevista ao vivo. Então eu fiquei emocionado. Meus fãs, a galera sempre me fortalecendo com palavras boas, fortes. Então, meu amigo, estou feliz pra caramba. Como é que é emocionado? Como é que é emocionado? Eu estava muito emocionado sobre isso. Ah, é só de falar. Ah, pô, pode ajudar aqui. Ah, pô, pode ajudar aqui. Pô, já está de sacanagem. E eu estava muito emocionado sobre isso. E então, fiz isso para meus amigos e para meu treinador. Então, o candidato dele foi o máximo para mim. Quando ele saiu da caixa, parecia que ele estava procurando para alguém? Ele estava procurando para alguém? Sim. Você está olhando para alguém agora, depois dessa luta? Não, não estou olhando para ninguém. Com o UFC. Vou botar para brigar. Estou pronto. Eu sou funcionário do UFC. Qualquer que o UFC decide para lutar e lutar e lutar. Não, não. Quando ele saiu da caixa... Ah, ok. Quando você pulou do caixa, você estava olhando para alguém? Você foi para onde? Tiago Marreta, a Jaque, meus amigos. Ele viu o seu parceiro, Tiago Santos Marreta, e ele foi para dar um abraço para ele. A Comissão falou alguma coisa para ele? Porque a Comissão do New York é muito estricta, e eles não gostam quando você pulou. Eles falaram... ele não fala inglês. Então, você ouviu eles dizer alguma coisa? Não, eu estava no outro lado. Ah, ok. Ok. E ele estava esperando isso de Le Flair? Porque Le Flair, eu quero dizer, ele simplesmente pulou para ele. E ele o pegou com aquele pão. Isso foi algo que ele estava procurando? O senhor que você deu uma coisa, você estava esperando entrar? Estava, ele estava... eu sabia que ele ia querer entrar em queda para querer me finalizar e me estabilizar no chão. Só que eu estava ciente disso, o primeiro round ia ser duro, o segundo e o terceiro ia ser meu. Foi o melhor no chão da sua carreira? Foi o melhor no chão da sua carreira? Foi o melhor no chão da minha carreira na UFC. O segundo. O primeiro round ia ser do Peer Hoffmann. Em Rezão. Sim. Você gostou melhor? Sim. Qual o que você preferiu? Esse. Isso. Claro, por que não? Por que não? Você está perguntando? Sim, sim. Eu sempre senti que ele tinha um esforço psicológico sobre Zipono, porque Zipono estava lutando, essencialmente, animais. Como é que ele se sentia, né? Ah, sei lá. Silvio, você acha que ele estava lutando em casa, alguma vantagem psicológica para ele? Não, ele estava em casa, estava no conforto dele e eu, que sou de fora, então eu sabia que ele devia ser o Azarão, que estava sendo Azarão. Então, meu irmão, os só me confortaram muito confortável, então eu me senti bem pra caramba. Eu sei que lá dentro é só o Yele, então, meu irmão, pra mim é o Yele a sair na porrada. Só o Yele. Você sabe, ele se sente bem porque ele sabe que quando ele entra dentro da caixa, é só ele e o Affair. Para ele não importa, sabe? Ele sabe que a gente vai escravar contra ele, mas dentro da caixa é só ele e o Affair. Ele tem que ser um perfeito de uma peça. Ele é um perfeito de um perfeito como o Flamengo. Pepe, ele tem que ser uma peça mais forte, então offair foram de um perfeito de uma peça, então ele ganhou um perfeito de um perfeito. Depois da luta do Serrone, você aceitou o treino, o poder, a missão, porque desde então aquela luta, ele tem uma luta aí. Não, é da luta do Serrone, né? Tá perguntando, depois da luta do Serrone, você evoluiu muito. Você acha que mudou o treino? Não, é porque eu ia a luta do Serrone, eu aceitei a luta de cima da hora. E eu sou funcionário da UFC, não é quem me chamar, eu tô sempre pronto. Mas o meu campo foi pouco tempo e pela essa luta eu fiz bastante tempo e eu tô sempre evoluindo. Então, eu tô ficando mais novidade, porque no UFC, são várias modalidades e eu tô pronto pra conseguir uma. Eu não posso comparar o Serrone porque eu tive o treino por 8 dias, eu não tinha um campo. Agora eu tenho um campo, mas quando eu tenho um campo, eu posso trabalhar na luta do cara e ver o que vai ser bom para o meu jogo, sempre vai ser, como evoluir, evoluir, você sabe, no meu jogo. Ele viveu a vida do cowboy no Brasil, ele tem um campo? Sim, ele tem um campo, agora ele vai voltar para o seu campo e cuidar dos carros e carros, você sabe? Uau, ele usa as camadas e tudo isso? Não, só em cavalo. Não, só em cavalo. Só em cavalo. Sim. Você pode me perguntar sobre rodar gols? Eu entendo que ele tem rodado gols. Ele é bom? Quando ele começou? Quando é que você começou a montar o touro? Com 14 anos. Quando ele estava 14, ele começou a rodar gol. E quando é que você parou? Eu parou com 18 anos. Eu... 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 Eu acabei de rodar gols quando eu tinha 18 anos, quando eu comecei a treinar. Ele tenha se machucado? Você teve algum machucado? Não teve algum? Não. Não, só uma lesãozinha mais nada de mal. Não, só em cavalo. Não, eu não penso no Gilberto mais durinho, porque ele não vai querer subir para bater 7x7 para brigar com um querer de 70, mas ele não passa nem na minha cabeça mais. Eu estou caminhando certinho, estou fazendo a minha caminhada e não penso em cinturão ainda, porque tem muita gente na minha frente que merece estar lutando por ele. Não é que eu tiver na minha oportunidade, na minha vez, eu vou lutar, eu sei disso. Você vai ganhar um tempo para lutar, você vai mexer no tempo? Comprar minhas casinhas, com certeza eu vou comprar minhas casinhas. Parabéns. Valeu, muito obrigado. 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 Meu nome é Tata Duarte, Francisco Duarte.